E nesta quinta-feira, a Prefeitura de Varginha realizou uma força-tarefa para ajudar os moradores do bairro Jardim Canaã a ficarem livres de possíveis focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Essa é a região que apresenta o maior número de casos confirmados de dengue em 2024. Mas em diversos outros bairros, a prevenção e o combate ao mosquito também devem ser uma prioridade da população. Veja como foi esse trabalho. Durante a manhã desta quinta-feira, aconteceu no Canaã, que é o bairro mais afetado pela dengue em Varginha, um mutirão com agentes da Vigilância Ambiental, com apoio da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal. O trabalho em conjunto visa acabar com os focos do mosquito na região. A gente iniciou essa ação no bairro Canaã por conta da quantidade de casos de dengue, que está muito grande no bairro. É o bairro com o maior número de casos de dengue na cidade. Então, a gente está em ação conjunta com a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal, a Secretaria de Obras, que está nos ajudando com o mutirão de limpeza. Então, a gente está refazendo o mutirão de limpeza, que já foi feito esse ano uma vez aqui. Vamos fazer o mutirão, vistoria nas residências, onde estão os casos de dengue confirmados. A gente já realizou de manhãzinha o fumacê e veicular no bairro todo. Agora, às nove horas, vamos ter também uma palestra aqui na Escola Fábio Sales, para a gente tentar conscientizar o maior número de pessoas possíveis desse bairro quanto aos riscos da dengue aqui no bairro. Hoje, é uma força-tarefa, na verdade, aqui no Canaã, com a fiscalização. Então, é importante, mesmo que a gente, às vezes, passe nas casas e faça as orientações corretas, às vezes as pessoas ainda relutam em atender as necessidades dali, para a resolução dos problemas. Então, a gente precisa de uma fiscalização. E é por isso que a gente precisa do apoio, né, aqui da Vigilância Sanitária, com os seus fiscais, e da Guarda Municipal Civil, com os fiscais também, para poder fazer atuação nos terrenos. O papel da fiscalização é notificar os pontos que já foram avaliados, mas que os moradores ou proprietários de lotes vagos ainda não fizeram a limpeza. Foi realizada uma força-tarefa no combate à dengue. A Vigilância Ambiental, ela, ao longo de todos os anos, ela vem monitorando os pontos críticos do bairro, né, vem orientando, e nós estamos num momento que a gente precisa muito aí, né, do apoio da população. E a fiscalização, ela vem para ajudar, com uma força mesmo de trabalho, né, em prol da população. Nós temos aí, às vezes, a gente encontra terrenos que já foram notificados, e mesmo assim não fizeram a devida limpeza, então, né, muito possivelmente, né, eles vão receber aí um alto de infração. Não é o objetivo, mas, infelizmente, tem situações que a gente vai ter que recorrer para esse caso. E o Ministério da Saúde coloca para a gente que mais de 70% dos focos estão dentro da residência, Então, a população, assim, já vem ajudando, e a gente pede, encarecidamente, para ajudar mais ainda, para reservar um tempinho ali do dia, para poder fazer a observação dos seus quintais, eliminar os focos, né, e deixar, né, receber os agentes, né, é muito importante receber, porque eles podem fazer algum tipo de tratamento, de repente se encontrarem, né, com os larvicidas. Enfim, nós precisamos, né, de todos, né, é uma luta de todos. A Guarda Civil Municipal está acompanhando toda a ação de fiscalização e notificação. Segundo o diretor da Guarda, essa parceria com a Vigilância Ambiental já acontece há algum tempo. O objetivo maior é o bem-estar da população. Bom, a Guarda Municipal, desde 2020, ela já faz fiscalização dos terrenos aqui do município. Então, agora, com alto índice de dengue aqui no bairro Canaã, estamos apoiando esse mutirão, conjuntamente com a fiscalização e o pessoal da dengue, para tentar minimizar o máximo possível aí as ocorrências aí da transmissão da doença. Bom, nós temos duas equipes hoje aqui, fazendo, no apoio ao mutirão, e fazendo as notificações necessárias também. Depois, nós vamos fazer o levantamento, e só nesse mês de fevereiro já são 194 notificações referentes aí a Mato Alto. realizado aí pela Guarda. Bom, após esses dez dias da notificação, vai virar um alto de infração se o proprietário não fizer a limpeza correta. Então, posteriormente, aí será tomada as outras medidas administrativas, caso aí ele não cumpra com a legislação. A coordenadora da Vigilância Ambiental ressalta a importância do apoio da população na luta contra a dengue. A gente não sabe ainda o que está por vir. O que a gente está vendo hoje é o aumento a cada dia. Então, a gente espera-se que ainda aumente muito mais. Então, quanto antes a gente conseguir resolver os problemas e eliminar os focos, a gente vai ter aí uma baixa mais rápida nos casos de dengue. É importante lembrar que a qualquer sinal dos sintomas de dengue é preciso buscar atendimento médico. Em Varginha, as crianças de até 12 anos devem ser encaminhadas à unidade de pronto atendimento ou ao Hospital Bom Pastor. Pessoas acima de 12 anos podem ser atendidas na UBS do bairro Pinheiros, que tem expediente de 7 da manhã às 6 da tarde, no CAIC 1, do Imaculada, que funciona de 3 da tarde às 9 da noite, e na Policlínica Central, no horário de 4 da tarde até às 9 da noite.